Música Fez frio ao amanhecer em Cachoeira do Sul nesta sexta-feira, mas a temperatura já começa a subir a partir de hoje. O dia é ensolarado. Temperatura mínima 6 graus, máxima 20. Sábado tem sol com algumas nuvens, mas não chove. Temperatura mínima 10 graus, máxima 24. Domingo segue com tempo firme e temperaturas agradáveis. Mínima 13 graus, máxima 27. Confira no mapa como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. A massa de ar seco que atua sobre o território gaúcho segue inibindo a formação de nuvens carregadas. Em razão disso, o tempo fica firme com predomínio de sol em todo o Rio Grande do Sul. O fim de semana segue o padrão com sol e poucas nuvens em todo o território gaúcho. Na capital Porto Alegre, a temperatura máxima prevista é de 25 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 23. Em Passo Fundo, no norte do estado, 21 graus. Em Santa Maria, na região central, 26. No litoral norte, Tramandaí e Torres, 22 graus. Também 22 em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado.